Aleluia, sem a presença dele nós nem estaríamos aqui, mas porque ele está vivo, ele está aqui, nós não adoramos e cantamos, não importa, ele está vivo, poderosamente, ele está vivo, 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 ele vive, isso, nós está ali. Se você só me cante. Se você só me envelhecer, comeu pra eu viver, na onde conto a maior dor, só eu tô me formando. Se você só me envelhecer, comeu pra eu viver, na onde conto a maior dor, só eu tô me formando. Se você só me envelhecer, comeu pra eu viver, na onde conto a maior dor, só eu tô me formando. Se você só me envelhecer, comeu pra eu viver, na onde conto a maior dor, só eu tô me formando. Se você só me envelhecer, comeu pra eu viver, na onde conto a maior dor, só eu tô me formando. Se você só me envelhecer, comeu pra eu viver, na onde conto a maior dor, só eu tô me formando. Se você só me envelhecer, comeu pra eu viver, na onde conto a maior dor, só eu tô me formando. Se você só me envelhecer, comeu pra eu viver, na onde conto a maior dor, só eu tô me formando. Se você só me envelhecer, comeu pra eu viver, na onde conto a maior dor, só eu tô me formando. Se você só me envelhecer, comeu pra eu viver, na onde conto a maior dor, só eu tô me formando. Se você só 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 me formando. Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Amém. Amém. Amém.